Galera, esse aqui é o top 5 dos melhores smartwatches da série Zultra pra você estar adquirindo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as especificações e disponibilizar todos pra você aqui na descrição do vídeo. Todos os links vão estar lá, é só se ligar aí no vídeo que tá bem legal. E que nem eu mencionei anteriormente, galera, vamos aí ao top 5 melhores smartwatches da série Zultra onde você pode estar adquirindo smartwatches lindos com funções bem legais, tá bom? Então, primeiramente aí, ó, o smartwatch X8 Ultra. Esse aí é um smartwatch muito bonito, né, da série Ultra aqui. Olha aqui algumas especificações dele. Eu vou mostrar pra vocês algumas funções. O preço tá super em conta. Esse aqui é um ótimo custo-benefício pra você que tá procurando aí um smartwatch bem parecido com o Ultra da Apple e por um preço bem em conta. Aqui algumas funções. A gente vindo aqui na parte de baixo, a gente também consegue ver algumas funções dele aqui. Ele tem uma tela de 2 polegadas. Aqui, ó, os detalhes são muito bons. Possui NFC. Possui mais de 200 watchfaces. Você pode receber as mensagens aí diretamente da telinha do seu smartwatch. Tem aí uma resistência à água. Dá pra fazer ligações via bluetooth e até controlar a câmera do seu celular diretamente pelo smartwatch. A gente consegue aqui ver algumas watchfaces. Ele também faz aí a mensuração da sua frequência cardíaca, da sua oxigenação do sangue. Ele possui os sensores aí na parte traseira do smartwatch, onde vai monitorar a sua saúde. Também, ó, como ele mostra aqui, faz o monitoramento do seu sono, treinamentos de respiração, ó. Aqui ele mostra as mensagens, como você pode receber aqui, ó. Diretamente, tá em chinês, mas dá pra receber em português tranquilamente aí. Possui a língua portuguesa, a língua inglesa, tem tudo mais. E você pode fazer os esportes. Ele faz o monitoramento dos seus esportes também. E você pode passar músicas, tudo mais, utilizando apenas seu smartwatch. Esse aí é o modelo X8 Ultra. E agora temos aqui o smartwatch DT8 Ultra. Também, mais um smartwatch aí da série Ultra aí pra você estar adquirindo. Ele está a um precinho um pouquinho mais caro, mas também possui aí grandes funções pra você estar utilizando ele no seu pulso pra fazer a medição aí da sua saúde. Esse aqui a gente tem mais opções, né. Tem modelo laranja, modelo preto, modelo branco aqui. Com pulseiras extras, vocês podem estar adquirindo aqui, ó, várias pulseiras extras. Também eu acho ele um pouquinho... ele tem mais detalhes, né. O outro é mais custo-benefício. Esse aqui tem mais detalhes, mais pulseiras, mais opções pra você estar adquirindo. Ele também aí tem uma tela de 2, 2 polegadas. É uma tela bem grande. Os detalhes da caixa é muito bem feito. Aqui, como pode mostrar aqui, ele é gerenciado pelo aplicativo Wear Pro aí, um dos aplicativos mais famosos que gerenciam smartwatch. Aqui, ó, mostra alguns detalhes. Tela de 2.0 polegadas, 2 polegadas. HD, Full HD. Podemos aqui, ó, ele tem a questão do sistema operacional dele, é multitarefas. Tem um NFC também. Tem aqui, ó, termômetro pra você fazer o monitoramento da sua saúde. Possui microfone, aonde você pode fazer chamadas telefônicas também aqui, ó. Possui, olha aqui, atmosfera. Pra você verificar, na verdade, a pressão atmosférica também, ó, possui este sensor. Também possui hours on display, como vocês podem ver aqui. E quando ele está carregando, ó, ele fica com essa telinha aqui, que eu acho muito legal. Igual o Apple Watch da série Ultra aí. É bem legal. Possui alguns joguinhos na memória do seu smartwatch. Isso aí também é muito legal. Ele faz aqui um breve comparativo. E temos aqui, mais aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó, o laranja, o branco e o preto aqui. Existem essas opções pra você estar adquirindo o seu smartwatch da série Ultra também. Faz aí o monitoramento de esportes, o monitoramento da sua saúde, né, oxigenação do sangue, frequência cardíaca, o monitoramento do seu sono. E ainda aí, ó, tem o GPS, onde você pode monitorar aí seus esportes e suas atividades muito mais. Lembrando aqui que também tem a certificação IP68 aí, a prova d'água também, pra você ficar mais tranquilo enquanto faz os seus esportes aí com o seu smartwatch. Temos aqui o próximo smartwatch HW8 Ultra também. Ele é custo-benefício. Não tem tantos detalhes que nem os outros que eu acabei mostrando aqui, ó. Ele é um pouquinho diferente, como vocês podem ver aqui, da série Ultra. Também é muito bom aqui. Possui diversas opções pra você estar escolhendo aí. Laranja, preto, branco. Tem diversas opções aqui pra você estar adquirindo no site, tá bom, galera? Vamos aqui pra baixo pra ver algumas opções dele, ó. Algumas especificações, na verdade, ó. 2.02 polegadas, quase a mesma coisa da tela dos outros. Também possui aí pagamentos que você pode fazer. Acredito que aqui no Brasil não funcione. Também faz monitoramento das atividades físicas. Ele monitora a sua saúde aí, esportes. É frequência cardíaca, oxigenação do sangue. Possui um assistente de voz aí. Um microfone integrado também com alto-falante. Aqui, ó. 14 dias de bateria aí. E é importante ressaltar aí que todos os smartwatches que eu estou mostrando aí pra vocês nesse vídeo, a média de bateria dele, assim, do seu uso moderado, são de 14 dias. E do uso mais intenso, 7 dias, tá? Esta é a média de bateria de todos os smartwatches, galera. Aqui ele mostra, né, que existem vários tipos de personalização que você pode fazer. Monitoramento da frequência cardíaca, oxigenação do sangue e outras informações que você pode configurar dentro do aplicativo, onde você gerencia o seu smartwatch. Esse aí também é uma bela de uma opção. O link está na descrição, galera. Aqui mais um smartwatch, galera, é o Evo Watch MT8 Ultra. Esse aqui é uma ótima opção também pra você que está procurando aí um smartwatch da série Ultra. E mais uma opção pra vocês com o link aí na descrição, tá? Muito parecido com os outros, tá? Aqui sim, galera, eu estou fazendo o top 5 aqui, mas todos os smartwatches, eles são bem parecidos, tá? Alguns melhores, outros piores. Fiz aí um rankingzinho e diversas opções pra vocês, tá? Cada um aí possui algumas peculiaridades, mas aqui, ó, vou descer, vou mostrar aqui pra vocês também. Muito parecido com o Apple Watch Ultra. Aqui, ó, uma tela de 2 polegadas também. Uma tela grandona. Full HD. Temos aí, aqui, ó, tem a caixa de metal dele de 49 milímetros, igual às outras também. Possui os detalhes aqui. Monitoramento da frequência cardíaca, assistente de voz, respiração, calculadora. Tudo mais o que você encontra em um smartwatch. Aqui, ó, ele está mostrando aqui, ó, que nem eu falei pra vocês, ó, de 7 a 15 dias. Está dentro da média aí de bateria, como eu mencionei anteriormente. Faz o monitoramento dos esportes aí. É uma ótima opção aí pra que você tá procurando um smartwatch da série Ultra aí. Custo-benefício, né? Que comprar um da Apple acaba saindo muito caro, né? Todo mundo que tem o dinheiro aí pra tá desembolsando de cerca de 8 mil reais em um smartwatch. Vamos pro próximo. E temos aqui o Evo Watch Ultra. Esse aqui é um ótimo custo-benefício também, ó. Mostrar aqui pra vocês algumas fotos. Como ele é lindo, né, ó. Frequência cardíaca. Calculador aqui. Quando ele está carregando, ele mostra essa tela. Tem outras opções aqui pra você estar adquirindo com outras straps, né? Outras pulseirinhas bem legais. A gente vindo aqui pra baixo consegue ver mais fotos sobre ele. E também esse aqui é um ótimo smartwatch custo-benefício pra vocês, tá? O Evo Watch Ultra também. Muito parecido com as versões anteriores. Mas é isso, galera. Galera, acredito ter mostrado aqui pra vocês os melhores smartwatches da série Ultra. Todos os links vão estar aí na descrição. A maioria deles são parecidos, galera. Não quer dizer que um é ruim e o outro é bom. Eles são bem parecidos assim. Alguns possuem os detalhes melhores, com um sistema melhor. Aí vai de vocês avaliarem aí. Mas aí está o top 5 melhores smartwatches da série Ultra aí pra vocês estarem adquirindo, galera. E lembrando que isso aí não é o smartwatch original da Apple, tá bom? Isso aí são, vamos dizer, réplicas, né? E são muito boas. Também muito bonitas, tá? Todos os links aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra todo mundo. Valeu por ter assistido. E foi.